Três palavras em verlan. Você já ouviu que na França tem um jeito de falar invertendo as sílabas dentro das palavras? Isso é o verlan. É uma forma mais tipo gíria de se comunicar em francês. É bem informal. A própria palavra verlan, por exemplo, é um bom exemplo, porque verlan é o inverso de lanver, que significa contrário. Entendeu? Então vamos lá. Três palavras. A primeira é meuf. Meuf. Meuf é o verlan de femme e significa então mulher. Zarbi. Zarbi é o verlan de bizarre. E agora sefran. Sefran é o verlan de francês. E agora vai mais um exemplo, o bônus. Você sabia que stromae, o cantor stromae bem famoso, stromae é o verlan de maestro? Então agora você já sabe. Me coloquei aqui nos comentários se você tem outros exemplos para compartilhar. Tchau!